Pessoal, vim mostrar um pouquinho da minha dendróbio quijiana. Olha que coisa lindinha, que ela é tão pequenininha. Ela é mini, né? Mini dendróbio. Olha que coisa linda, tá num cachepô de madeira. Ela tá plantada num tronquinho acoplada num cachepô de madeira. Olha que coisa mais linda. Ela é maravilhosa. Tão pequenininha, mas é tão fofinha, gente. Olha que coisa mais linda esses dois botões da minha catileia. Essa não tenho a identificação dela, gente. Quando abrir, eu mostro pra vocês. Olha que coisa mais linda que ela é. Olha que dois botões enormes. Olha de pertinho. É linda. Olha, gente, que coisa linda. A minha jumela gladiator. Olha que coisa mais linda. Tá com outro botão ali pra sair. Ela tá linda, gente. Olha. Tá num... Coisa de... Com brita. Num vaso de plástico com brita. Até tentei colocar ela num cachepô de madeira, mas ela não foi. Tive que voltar ela no plástico, no coisa de plástico, pra poder ela ir pra frente. Gente, olha que coisa linda. E do lado também tem outro botãozinho dela. Olha lá. Tá saindo duas aqui e outra lá do outro lado, gente. Olha que coisa mais linda. Minha lindeza ainda. Ainda continua aqui mais uma. A minha cateleia. Ainda ela continua aqui. Gente, é a última. Deu três. Essa é a última. Ainda continua linda ela. Maravilhosa. Lá em cima ainda tá... A minha falhanópolis amarela. Aqui tá essa coisa linda aqui. Olha que coisa mais fofa do mundo. A minha dívida. Olha que coisa linda. Maravilhosa, né, gente? Ó, começou a abrir agora a nossa... O Dendobre, um olho de boneca. Tá começando a abrir, gente. Olha, pequenininhas ainda, ó. Tá tão... Mas tá tão carregada de cacho. Tá tão linda ainda. Essa roxa tá maravilhosa, né, gente? Olha que coisa linda. Deixa seu like se gostar do vídeo. Se gostar do vídeo e ajudando no canal. Olha que coisa mais linda do mundo. Essas aqui. Essas tá maravilhosas, hein, gente? Meninas, olha. Olha que coisa linda. Olha só que coisa mais fofa do mundo. Você vendo de longe assim. Olha que coisa mais fofa do mundo. Não tem o que falar, gente. Não tem. Não tem. Como é maravilhoso ter elas aqui comigo, as minhas Ianopsis. E pra terminar meu vídeo, deixem seu like. A minha Valkyriana ainda tá florida, linda, maravilhosa. Deixem seu like, pra ajudar no canal. Que vocês tenham um ótimo final de tarde. Que Deus abençoe a todos.